Dando sequência nas ações da Secretaria de Obras, ontem a ponte da Avenida Florespina Zambuja, que liga o centro ao bairro São José, passou por uma manutenção. Toda a sua cabeceira foi retirada e reforçada. A tentativa é para impedir que com as fortes chuvas, a ponte sofra com a força da água. O responsável pela obra ainda ressalta que o mesmo trabalho será realizado em outras pontes. O motivo da chuvarada, então, elas cortaram a maioria das cabeceiras da ponte, né? E temos aqui dentro da cidade cinco pontes para ser feitas e essas que nós estamos restaurando. Então, todas passarão por esse mesmo trabalho para evitar, é claro, que a força das águas possa levar as pontes? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Porque é muita chuva todos os dias, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho para sustentar esse problema aí. Enquanto esse trabalho não acontece em todas as pontes, alguma recomendação aos usuários das ruas e avenidas? Sim, a gente está, inclusive, demarcando e avisando o pessoal que assim que a gente vai terminando uma, vai passando na outra, né? E vamos fazendo. Agora mesmo nós vamos sair dessa daqui e já vamos abaixo da 14 de fevereiro fazer uma outra que está começada lá também. Como essa daqui é rua de muito movimento, a gente tem que socorrer rápido para que não aconteça acidente com nenhuma pessoa que trafega essas ruas. Então, vamos lá.